Tô doidinho pra ver o meu pincinho no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram que é chota, eu já tenho jeito Na hora de gozar, tu já sabe o macete Ela quer sentar pros criminosos, pro DJ Tu rebola gostosa, tá cara, você tá dela Os amigos que te arrebentou, tá cara Calma aí Senta devagarzinho, tô senta devagarzinho Os amigos que tá com o pouquinho Tá cara, você tá dela, os amigos que te arrebentou Tô doidinho pra ver o meu pincinho no peito Doido pra conhecer a minha habilidade Te falaram que é chota, eu já tenho jeito Na hora de gozar, tu já sabe o macete Ela quer sentar pros criminosos, pro DJ Tu rebola gostosa, tá cara, você tá dela Os amigos que te arrebentou, tá cara Calma aí Senta devagarzinho, tô senta devagarzinho Os amigos que tá com o pouquinho Tá cara, você tá dela, os amigos que te arrebentou Tchau, 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 tchau